Fala galera criadora de gola, rapaziada é o seguinte, vou começando o vídeo aqui já, fazendo uma pergunta a vocês aí, como é chamado golinho na região de vocês aí, aqui na minha região é uma conhecida como gola, golinho, não sei que tem outras regiões aí que ela conhecida como vilvinha, prejava e várias mãos por aí, eu gostei que você disse essa região que você mora e como ele é chamado na região onde você mora aí, para ter uma base aí e aumentar o conhecimento de como é chamado golinho na região de vocês, então se você puder fazer isso aí e puder deixar nos comentários aí, a galera agradece, né nem eu, a galera dele vai agradecer, é, pois bem, agora é um pouco interessa, eu fiz aqui algumas perguntas aqui na comunidade do YouTube aqui, perguntando sugestões sobre vídeo e a galera quer saber mais sobre golinho pegada ali, é, para quem é aqui do, da minha região aqui, sabe que esse ano aqui, pra comentar aqui, foi um anjo do golinho, aí galera, deu bastante gente aqui, comentou até ação de golinho, acho que uns 80%, cara, os caras tudo, é, nessa campeada aí com golinho, tudo atrás de golinho, ele ficou bastante procurado, comentou o preço, comentou a procura do, do, do golinho, e aumentou muito o pessoal querendo golinho aí, pra pegar dali, pra fazer a campeada aí de pegada ali, e pensando aí na galera que tá começando agora, eu resolvi fazer aí o que, uma série de, de vídeo aí com algumas dicas, é, algumas dicas básicas aí pra quem tá iniciando aí com, na pegada ali, aí eu vou dar algumas dicas aqui de manejo aqui, é, dicas aí pra quem tá iniciando aí na pegada ali, aí eu vou dar alguns toques aí, algumas dicas, eu sei que vocês aí já pesquisaram muito, é, já sabe de, algumas coisas aí, algumas coisas já, mas aí tem coisa que eu sei que vocês não sabem, isso aqui é uma troca de conhecimento aí, às vezes a pessoa acaba até aprendendo mais, ou aperfeiçoando o que já sabe, através de uma dica ali, basicazinha, então vou trazer esse vídeo aqui pra vocês e que tá iniciando aí na pegada ali, é o passo a passo, né, digamos assim, um passo a passo, vou trazer uma série de vídeo aí, é, quatro, cinco, seis vídeo e depois desse, eu não sei quantos vídeos vai dar, é, vou apurando aqui o meu conhecimento aqui, e vou trazer vídeo pra vocês aí, pesquisando aqui com os conhecidos meus, que já tem um lado de, de pegada ali aí, e aprendendo algumas técnicas, e passando pra vocês aí, repassando pra vocês aí, aqui é da forma mais simples se possível é e a gente começa a ouvir galera vai deixando aquele like aí porque dá para fazer isso aí não imagino como dá para fazer um vídeo aqui de 5 minutos 2 minutos é cópia edição começa de novo só é rapaz tá lá do lado ali atrás e só tem que começar de novo tá trabalhando chega junto aí galera deixa o seu like aí e vamos para a dica a dica vamos começar do zero mesmo lá de trás antes de você começar a campear no mato uma dica que boa quem já tem golinha de campeada aí já sabe isso aqui e essa dica que vale para quem quer ensinar seu golinha a pegar no pé ou fazer pegar mais no pé se ele pega ele vai pegar mais ainda então vou pegar uma dica aqui vou pegar aqui a coisa vamos pegar a bandeira nessa galó aqui não que não tá vindo galera ó aqui começa aí primeira coisa que você deve fazer é arrumar uma galó padrão a galózinha pequenininha ou pegala pequena que é para ajudar é o seu passo o golinho passa o luzinho já pequenininho se o golinho ficar muito na tela brigando com o solto ele pode vir a bater ou solto pegar no pé dele pode inverter aí o processo aí em vez de eu pegar quem vai pegar o solto às vezes acontece isso e acaba batendo sobre o golinho ao que você vai fazer a dica tá aqui uma galózinha pequena por isso que vocês veem a maioria é do espaço de de campeonato nas galinhas pequenas é conhecido como as coletoras né que coleta é o passarinho mas só que as galas eu levo não o topo mesmo sendo na galá coletora você tem que prestar atenção nisso nas alturas do puleiro o puleiro aqui ajuda bastante você nem pode deixar ele baixo demais para ele não conseguir alcançar o solto aqui em cima E não é alto demais para ele ficar muito baixo tem que deixa aqui ó aqui eu tirei pela o óleo do meu golinho aqui ele pode pegar no pé dos shoppos sem precisar sair do puleiro e isso aí é o o bom é isso quando ele pode pegar daqui e não saírem do couleiro aqui aqui para pegar aqui nessa tela solto vem ele tá aqui mesmo ele já pega o solto ele não vai na tela e se for uma pessoa que faz a coisa melhor ainda e tanto pega aqui se só agora for o maior do que essa minha mãe que sim então agora todos mais para transportar passarinho e quando ela não quer se postar de volta aí é três quatro o leio tem que eu conheço assim por erros e de lado é o propósito dessa dessa é uma técnica né dessa técnica que é de não deixar seu bolinha e na terra e o solto ficar só na tela e você viu seu bolinha tá ali no pulelinho ali seguro o bicho que ele está no pé do outro bom então galera o puleiro é a forma que você bota seu puleiro aqui ajuda bastante ajuda bastante então a técnica que a outra vou mostrar agora para vocês aqui e essa aqui vai ajudar a outra e a outra vai ajudar essa técnica que essa aqui o amigo meu é que vai ter mais conhecido meus vídeos aqui do que eu que vai ter usou bastante é o vou só dar um cortezinho aqui no vídeo aqui é só para me dar um exemplo para vocês aqui é essa técnica dos puleiros aqui e você contar que ela escolheu no mata não seja aquele criador lambambam que não é um estudo do passo você tem que estar olhando lá como o sofá soltar como é abrigo do sofá você tá tendo como pegar no pé do outro quer ver o bicho tá ali na tela ali fica cabeça por cabeça e vir aqui eu tô no cabeceiro só que tá pegando a cabeça quando você usa essa mulherzinho aqui esse macete ele não vai precisar da tela já tá aqui no puleiro o outro vem na tela só com os pés e o seu vai tá pegando aí aqui no pé do surto caso ele seja que o bolinho cabeceiro essa dica aqui velho de ouro caso ele seja igual em cabeceira que só quero é ficar na cabeça mesmo você fazendo isso aqui ele ainda sai de atacar vou te ensinar uma dica agora vou só dar um cortezinho aqui também aqui como para a galinha aqui e voltar voltando aqui com outro macete cara esse macete aqui essa dica aqui é de ouro você já tem você já ajeitou seus puleiros o puleiro tá ali se eu vou levantando pega de lado pega de frente pega de cima essa dica aqui é para o bolinho pegar mesmo os pés sem tá precisando ir na cabeça é o solto que vai botar os pés por seu beliscar e acho que é mentira que você vai ver como essa técnica aqui aqui a galera aqui usa bastante rapaz é vitura de novo ó eu não tô uma capinha é específica para essa gaiola mas aqui vale não precisa de capinha você ter tudo direito para ensinar sobre o bolinho abaixo eu sei que ele o bolinho qualquer passado você trabalha porque ela tá escorregando aqui mas aí você vai ter que adaptar para fazer uma coisa arrumar uma capinha mesmo esse macete aqui ó esse macete aqui ó vou virar a galinha assim para você ver o bolinho os puleiros vão estar ajustado aqui uma altura boa que seu bolinho fique lá embaixo no puleiro e o que vai acontecer o solto vai vir aqui em cima o solto vai vir aqui em cima quando o solto vem aqui em cima com os pés é o seu vai estar lá só embaixo lá só uma hora isso aqui vale até para alguém que não ferve e para a galinha que já dá aqueles ferro ali de menino vai ajudar bastante aquilo vai pegar vai melhorar aí vou botar 100% porque aqui ele não vai pegar a cabeça não aqui o solto vai dar os pés é eu vou dizer outra coisa aqui é bom você arrumar uma campeadeira sem essa madeira se ela puder ser só a camadinha de palinho melhor ainda porque aqui ainda tem como solto sentar aqui nesse pauzinho aqui ó sentar aqui nesse pauzinho e não vai ter com o seu tá pegando o pé do solto oi galera essa dica aqui de cara a gente tá linda nesse caso aqui essa minha aqui para essa maceta aqui eu já podia botar o terceiro puleiro aqui no caso três puleiros e aqui ficava o pranchão aqui com o solto o bom bem no outro em cima o gol você tá com o mais do bem não vai sentir me dá para essa camisa aqui não e o bom bem é você chegar no mato e fazer esse macete aqui antes do do que você chegou chegou ali onde você botar sua bolinha namorada você deixou ali um pedacinho ali ele coberta contando o solto e vê se ele tá tá querendo aí tá querendo briga se ele estiver querendo briga se ele estiver querendo briga se ele estiver querendo briga é o que é que você faz com essa dica aqui é infalível infalível depois eu vou trazer uma dica aí sobre o boneco aí tirar algumas dúvidas aí que eu vejo pessoal ensinando ali sobre aquele boneco ali vou ter a forma certa de usar aquele boneco ali para que ele serve eu não vou dar nem spoiler aqui do outro vídeo não mas já estudei já eu já sei já já usei eu uso tão boneco aqui no vídeo eu vou mostrar a vocês aí é pois bem galera essas duas dicas que a gente falei é a primeira coisa é que não disse a você chegou no mato deixa lá só passa na encapada ali um pedacinho escutando os outros não precisa ter aquela que você vai ficar bonito chegar designa para voltar ali na morada ali que a gente acaba batendo seu passarinho você deixa eu desculpando a frente você não tiver costume de cantar incapaz mas ele vai pegar esse costume né escutar os outros e você vai ver como é o macete dele se ele seja com passarinho de campeada já feito aí melhor ainda você deixa um pedacinho ali e vai cantar e tal aí você faz esse macete aqui deixa só a parte de cima é descoberta nos pulei o próprio é a proporção aí ó é aqui ó aqui no golo de as dentes que tá voltando eu vou mexer tudo ele pede é o outro aqui ó é só pegar de ferro no outro eu não sei a costuma pegar não vai pegar no papo vai vai tentar pegar na cabeça mas aqui não vai ser proporcionado só que eu vou pegar na cabeça nem com o outro eu vou ficar só aqui ó só um puleirinho só só beliscando então galera é só uma dica aí básica para quem tá iniciando aí é isso para que vocês tenham entendido bem se não tem não entendeu vocês deixa aí nos comentários aí é rapaz não entendi isso aqui e tal tal que eu vou tá trazendo vídeo aí é mostrando aí para vocês aí como é que faz então galera próximo vídeo eu acho que com certeza vou mostrar para vocês como é que você vai estar usando aquele boneco e qual é a finalidade dele realmente do boneco tem muita diferença que o boneco aí é vai deixar seu golinho um coletor e não é verdade então galera deixa um like aí qualquer coisa comenta alguma dúvida aí é que eu vou tratar de um vídeo para dar você então até o próximo vídeo